Eu quero receber com muito carinho, vai cantar a música Conselho, meu amigo Djalma Santos, por favor. Ainda com dignidade, a felicidade que conquistou, não adianta interferir, amor tão grande assim, ninguém vai destruir. Quem tem um grande amor e ama tanto e por culpa desse amor derrama prantos e jura nunca mais te esquecer. Não deixe esse amor morrer. Se você tem um grande amor, procure dar valor a quem te ama. Mesmo quando está distante, esse amor importante e por seu nome chama. Amor é vida. Amor é vida. Te faz viver. A culpa desse amor derrama pranto e jura nunca mais te esquecer. Não deixe esse amor morrer. Amor é vida. Amor é vida. a outra fica. Adorei cantar com você, até porque você sabe que eu gosto desse estilo é um modão, né? Ô Alisson, você foi um presente que Deus não me mandou. É o contrário, eu acho que eu sei. Do Paraná pra cá. Vamos aplaudir o Djalma, por favor, com carinho.